Muito bem, meu amigo, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior ou um apartamento de qualidade. Você que está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de setembro pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. No site da Solar você vê as fotos, os imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Telefone para contato é o 543-159-8630. 543-159-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.